Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andréia Souza e hoje eu vou maquiar a Risa. Ela tem a pele com um pouquinho de sardas, então aí um pouquinho da pele dela pra vocês darem uma olhada. Ela não queria uma maquiagem muito forte, uma coisa bem basiquinha. E aí eu tentei fazer realmente uma coisa bem mais basiquinha, não um rebocão. Comecei limpando a pele dela com um tônico. Eu limpei bem a pele dela, depois vim com um hidratante também, espalhando por todo o rosto dela. No pescoço também é importante passar. E venho espalhando com um pincelzinho esse hidratante. Espalho por todo o rosto dela, pescoço, colo. Depois do hidratante eu venho com o primer da Biang. Eu usei o Glow nela, eu gosto bastante de usar o Glow, acho que o acabamento da pele fica muito bonito. E vim espalhando também esse primer no rosto dela. Depois vim com o primer em gel da Ruby Rose, que é o Perfect, alguma coisa que eu não lembro agora. Mas eu gosto bastante de usar ele. Ela não tinha muitos poros assim dilatados. Ela tem uma pele bem boa pra maquiar. Mas eu quis passar pro acabamento da maquiagem ficar bem bonito. Iniciei ali pela sobrancelha, penteando a sobrancelha dela. Como vocês podem ver, a sobrancelha dela é um pouquinho mais fina. Então a gente precisa consertar um pouquinho dela na maquiagem, tá? E aí comecei ali a passar a sombra de sobrancelha. Na verdade, sombra de sobrancelha e de olhos, você pode usar nos olhos também. A sombra Expresso da Mary Kay. Eu adoro usar essa sombra na sobrancelha. Fica bem legal. E se você for usar uma proposta mais escura nos olhos, fica bem bonito também, tá? Então fui ali desenhando bem a sobrancelha dela. E aí depois eu venho delimitando com um corretivo. Vim delimitando ali com o corretivo pra deixar bem certinha essa sobrancelha, então. E ficou bem bonito, gostei bastante do resultado. Depois vocês vão conseguir ver melhor que ficou bem bonita essa sobrancelha. Junto com a pele, né? O conjunto ficou bem bonito, ficou bem legal. Venho descendo com o corretivo pra pálpebra dela, pra depois já deixar meio preparada pra sombra. Então olha só, a sobrancelha é pronta. Vim com o corretivo, iniciar com o corretivo pra esconder um pouquinho das sardas. No resultado final não vai ficar tão escondida, vai aparecer um pouquinho, mas não tanto, tá? Ela queria uma maquiagem bem basiquinha. Como eu já disse, ela não queria nada muito forte. Então eu venho espalhando esse corretivo na pele dela. Que é um tom bem, bem bom mesmo. Ficou bem bonito. Ficou bem certinho com o tom da pele dela. Então se ela quisesse, a gente nem precisaria passar a base. Só passaria o corretivo. Mas aí eu vim com uma base com uma cobertura bem leve da Intense, do Boticário. Bem levinha mesmo. Que quase não cobriu nada, assim. Mas ficou bem bonito. Uma pele bem aveludada. Deu pra ver que ela estava de maquiagem, mas uma coisa bem levezinha, bem basiquinha. Ficou super bonita. Olha só, usei essa basezinha da Intense. Se não me engano é o Beige Claro. Passei bastante ali. Como ela é bem leve. E aí vim com a esponjinha. Pra parecer mais que ela estava de base. Mas esse tom também ficou super bom pra ela. Ficou bem bonito. Bem uniforme a pele. Passei de novo o corretivo ali abaixo dos olhos dela. E ali do ladinho também. Nos pontos de iluminação, né? Na verdade vim espalhando com a esponjinha. Passei o corretivo em todos os pontos de iluminação. Como vocês podem ver na testa, no meio do nariz, abaixo dos olhos. E no queixo. Pra deixar bem bonita essa pele. E olha como tá ficando legal. É nada muito pesado. Iniciei o contorno. Eu achei de início que tava bem escuro. Porque ela é bem branquinha. E aí eu tive que dar uma boa esfumada. Pra não ficar tão pesado, né? Esse contorno. Ficar uma coisa estranha. Ali já abaixo. Na parte do contorno aqui das bochechas. Eu já passei um contorno mais clarinho. Que ficou bem melhor. Ficou bem mais bonito. Agora eu venho com o blush. Esse blush num tonzinho de pêssego. Que eu adoro. Acho que fica muito lindo. Passei bastantinho até. Porque aí eu vou vim selando. Essa parte do corretivo. Que a gente usou pra iluminar. Usei o pó solto. Da Mary Kay. O Ivory 5. Ivory 2, desculpa. Gente, que é maravilhoso. Ele é super fininho. Eu adoro ele. E aí eu já vim iniciando a pálpebra. Passando o corretivo. Pra fixar bem essa sombra nos olhos dela. Espalho bem. O corretivo com a esponjinha. E depois já inicio a sombra. As minhas clientes gostam muito de nude. Então iniciei ali com um nudezinho. Da paleta Soft Nude. Da Ruby Rose. Que eu sempre uso. Tá sempre presente aqui no canal. Mas é porque elas gostam muito. Então eu também gosto do nude. Então o New Util é agradável. Vim com esse rosinha bem clarinho. Que ela queria uma coisa bem basiquinha. Não queria chamar tanta atenção. Brilhar mais que a noiva. E aí ó. Vim passando um tomzinho mais escuro. Só pra fazer esse degradê aí nos olhos dela. Nada demais. Nada muito exagerado. Vim com um glitterzinho no meio da pálpebra dela. Só pra dar um pontinho de luz. Pra ficar bem legal. E não parecer que é tão básica essa sobrancelha. Ficar um pouquinho glamourosa. Puxei um pouquinho ela também. Só pra ela ficar um pouquinho maior. Vim com um delineado. Delineado líquido. Da CITU. Eu adoro esse delineador. Ele é ótimo. Seca super rápido. E tem uma fixação muito boa. Então nessa hora a gente treme. Tem que firmar o pulso. Pra fazer o delineado. Agora eu venho com um pincel mais fofinho. E venho retirando todo esse pó solto do rosto dela. Sem nenhum produto. Só o pó mesmo que tá no rosto dela. E eu venho espalhando e tirando ele. Olha como a pele tá bonita. Depois eu vim com a bruma. Pra tirar esse efeito de pó de pele pesada. Pra ficar uma coisa mais leve. E aí venho com a bruma. Espero secar bem. E aí venho com o iluminador. Bem basiquinho também. Porque ela não queria nada exagerado. Agora eu venho contornando os lábios dela. Com um lápis. Depois que eu terminei o contorno. Eu não gostei muito. Mas consegui arrumar ele ali depois com um batom. E ficou bem legal. Achei que a cor do batom de início não tinha combinado. Com o resto da maquiagem. Mas depois ficou bem bonito. Ela tem um bocão. Que realça bem. E ficou bem legal. Ficou bem bonita essa boca também. Depois de finalizar a boca. Eu já colo os cílios postiços. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Passei um lápis preto no olho dela. Depois vim selando com um pozinho preto também. Com uma sombra preta. E depois também já venho jogando ele um pouquinho pra fora. Esfumando. Junto com um marronzinho. Pra marcar bem esse olhar. E ficar bem bonito. Ficar bem marcadinho. Fiz um pontinho de luz também ali no cantinho interno. Com uma sombra cintilante da paleta Soft Nude. Também da Ruby Rose. E ficou bem legal. E esse foi o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ela amou. Arrumei o cabelo dela também. Aqui o tratamento é completo. Ondulei os cabelos. E fiz tipo uma trancinha com elástico. No topo da cabeça. Ela adorou. E eu também adorei. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Me segue lá no Instagram. Robildeia Souza. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. E aí